Existe uma velha casa A alma do cantador De versos improvisado Por esse interior afora Muita gente ainda chora O marafuso afamado Vivi aquele negrinho Rodeado de carinho Todos lhe queriam bem Quando porém Quando porém Agora Logo Eu já estou falando Yo, que é realmente Seria o universo avora